É o maior arroz com tudo, olha, até frango e osso tem! Agora pensa! Agora eu acho que, professor, quer dizer alguma coisa? Não sei... Queríamos marcar-me uma pinhoma, algo assim... Espetacular! É arroz com tudo? É com tudo! E arroz com 2.568 quilómetros? O que fizeram? Ah, caralho! Me calma um abraço, caralho! Como é isso? Foi? Alright! Vamos lá passarmos os anos 10, caralho! Gajo! 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 Ganhamos de bem, caralho! Ganhamos de muito bem! Mas fizeram ou não? Fiz! Capetes! 2.568! Já está lá, gajo! Eu não fui para lá! Zé PT! Você merece um abraço mais grande que você! Agora é o Jorge que foi o culpado disto tudo! O Jorge é que vai votar nestas... Que é só surpreso! Olha! Oh, Zé! Oh, Zé! Adão! Se chamavam aqui uma gramática! Pois é, professor! Você tem aqui um... ...a trama... ...comer muito aqui não! Isso é sué! Dizem aqui um... ...e só que eu... ...que era bom para mostrar lá o senhor brasileiro! Machies! ...dás lá! Dás lá! Despera! É o Ricardo nisso! Você vai fazer uma festa de não tocar! É o Ricardo nisso! Não pá, isto é para toda a gente se perder! Máquinas elétricas! Quando me fostes mandar uma cagada ao mato e lhes me perdeste, faz-se assim. Aqui tem magneto, ó, velho, deixa lá vir, né? Subo nessa tromba, né? Gostou, hein? Ó, José, isso é alumínio, Zé. Isso é alumínio, Zé. Não tem ferro? Ó, Zé, isto é ferro. Aqui, ali. Não é de certeza porque é assim, temos uma roda livre, à frente, uma roda livre atrás que está a travar em 30 segundos. Ela aparentemente estava melhor. Mas pode ter sido aquilo que você diz que é verdade, de eu ter apertado tanto, se eu tivesse apertado aquilo menos, acabaste de ficar com mais foda. Estava, quando apertei, aquilo quando eu aperto, estou a meter, estou a reduzir a folga dos rolamentos. Só que eu estava com medo que aquilo também desapertasse. Hã? Não sabemos se é disso, se é do mapa de enriquecimento da Centralino. Não, isto não era de certeza. Não? É isso aí que põe as mãos no fogo, isso. Isso aí... Eu não ponho, não acho. É isso que põe as mãos no fogo. Eu, de certeza, o problema, eu acho que da Centralino no motor ficou melhor. Outra coisa, para as temperaturas que a gente teve a trabalhar, isso não teve influência absolutamente nenhuma. O que é isso? Para mim foram um rolamento muito pior. Isto... Isto... Aqui não dá para cortar, mas a foto ficava assim. Ele corta lá. É só mandar essa foto e mandar cortar. Assim está bom. Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos.